Fala galera, hoje a gente vai reagir a um episódio do Mesozoico Zoado né galera, então já dê seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho e bora lá Galera, já tô aqui de volta, quer dizer, já tô aqui de volta e né, já tá começando a estreia Não, não, cliquei no vídeo errado, calma aí, ainda bem que eu já tava no canal do Mesozoico Zoado, senão estaria ferrado Deixa eu avançar aqui, vai aqui Tá, tá ok Deixa eu avançar aqui Tá pessoal, olha aí ó, falta um pouquinho tá pessoal Eu já comentei no chat que eu já tô gravando e também algumas pessoas também que estão assistindo a estreia e também estão gravando Fazendo o Rea7, eu tô galera, eu já, eu tô fazendo o Rea7 né, nem todos os Rea7 do Mesozoico Zoado eu vou fazer tá galera, eu acho que, mas eu acho que vai ser a maioria ou não, sei lá Agora, eu acho que agora não é esse assunto não Pessoal, já se inscreva no canal e ativa o sininho, tá galera? E dá o like também né, eu acho que, e comenta alguma coisa sobre o Rea7 Música Opa 100 mil quilômetros Peraí, era 100 mil inscritos, não é 100 mil quilômetros Conflito de família parte oi, isso é o começo do conflito Música clássica né Todos prontos, no meu comando Um, dois, três Atacar Como assim? E aí chefe, a gente tem que ficar parado assim também pra pegar presa? Ah, não Vamos abortar a caça Ué, o que houve? Nada, avaliando melhor, pode ser que a gente não consiga caçar aquele tenotossauro Pois eu acho que ele tá bem fácil de atacar Escolte o líder de vocês, não vão atacar ele e... Mais uma presa que caiu na armadilha do nosso território Ai não, um bando de Velox? Agora lascou Espera, aquele ali não é o... Não posso acreditar, Velox, meu sobrinho Eita É seu crânio Estou surpresa em te ver Pensei que nunca mais te veria depois de ser banido no nosso bando Pensávamos que estava morto Banido do bando? Então, eu vi a marca do território de vocês e já tô de saída Até mais Vai embora tão cedo, Velox Por que não apresenta seus amigos para nós? Nós? Eles... eles são meu bando, Osmer Não brinca, de espécies diferentes? Aí, galera É um bando ridículo de espécies todas misturadas Espero que ao menos não sejam caçadores tão ruins como você Meu sobrinho O papo em família tá legal, mas tenho que falar com o Velox em particular É rapidinho Tudo bem Será que os dois... Eu sei lá, Matilda Velox, que história é essa de você ser banido de um bando e de ser um caçador ruim? É, isso foi meio que diferente do que você disse quando recrutou a gente É desprezado pelo seu bando? Junte-se a mim Eu sou um veterano de guerra E estou moldando bando de raptores renegados que tem potencial Seremos a tropa dos raptores aptos a predação total de outros répteis Ou Tropa Raptor Com minha experiência, você será os melhores dos melhores Tô achando que você mentiu pra gente Aquela história em que todo bando foi atacado e só você sobreviveu? Eu... Eu não acho que ele mentiu Eu tenho certeza Vamos embora Eu também Quem vem com a gente? Ei, esperem Eu... Velox Considere-se banido pela segunda vez do nosso bando Saia do nosso território que nem seus amigos E agora, o que será que vai com o Circo Velox? Confira na segunda parte dessa história Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima e tchau!